A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, dirigir e santificar em nossos corações e nossos corpos, nossos sentimentos, palavras e ações, na fidelidade à vossa lei e na obediência à vossa vontade, para que hoje e sempre, por vós, auxiliados, alcancemos a liberdade e a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta segunda-feira, dia 24 de agosto. Parabéns ao Dilene Lopes, Adelmo Santana, Andréia Mendes, Adriana Santana, Áurea Sardinha, lá em Santarém, Bruno Silva, Edneide Vitoriano, Letícia Caroline, lá em São Luís, Fabrícia Souza, Fran Guimarães, Francisco José, em Santarém, Francisco Marques, Gardel Silva, Isaac Júnior, Iracy Ribeiro, Jadson Aguiar, Gêner Rolim, Leide Lene Conceição, Luana Malaquias, Miss Fran Magalhães, Natália Ferreira, Natália Ferreira, Rosana Santana, Sandro Marcos, Socorro Andrade, Vandir Júnior, Viviane Barbosa, Wesley Garcia. A vocês que celebram hoje seus aniversários, parabéns. Parabéns na graça e na bênção de Deus, o seu Criador. A razão do seu ser, a razão da sua existência. Celebrar a vida é celebrar, sobretudo, essa sintonia com o Pai. É não perder essa relação. Muita gente vive hoje como se Deus não existisse. E um parabéns é apenas um parabéns humano, distante de Deus. É um parabéns sem sentido. Parabéns verdadeiro é aquela vida que nunca corta o cordão umbilical do Senhor. Depende sempre do Senhor, porque sabe que é uma criatura, é uma obra do Senhor. Portanto, procura viver a vida de tal modo que agrade o Senhor. Agrade o seu Criador. Para quê? Para que possa viver e conviver com Ele para sempre. Que a cada ano, que a cada parabéns, seja sempre uma aproximação a mais do Senhor. que o Senhor mergulhe nesse mistério da vida e celebre a vida como ela deve ser. Com dignidade, com presteza, com justiça, com defesa da vida. Parabéns e Deus lhe abençoe. Música Música Legenda Adriana Zanotto